Em um dos apartamentos onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram escondidos em uma planta, documentos e dinheiro. Quase 140 mil reais que estavam dentro de dois envelopes. Aparentemente dinheiro também, desplacrado. Vamos abrir. A operação realizada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção começou antes do amanhecer. Os agentes se dividiram para cumprir 12 mandados de busca e apreensão contra alvos em Goiás e no Tocantins. No centro da investigação está a antiga Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, a AGETOP, atual Goinfra. A Polícia Civil, através do DECOR, deflagrou no dia de hoje a Operação Terra Fraca, que é por o desvio de recursos públicos da antiga AGETOP, através de um contrato 199 de 2003, celebrado entre uma empresa privada e a antiga AGETOP. Essa empresa privada utilizava diversos subterfúgios, como superfaturamento da obra, a descaracterização total do objeto que foi licitado, bem como uma subcontratação ilegal de uma empresa que sequer participou da licitação. Buscas foram feitas na casa e no escritório do ex-governador José Eliton, em Goiânia, e também de outros investigados. Ao todo, foram apreendidos documentos, computadores, celulares, fitas cassetes. Em um dos endereços, ainda foi encontrada uma arma e munições. O dono da arma não estava no local e, por isso, ainda será investigado se ela tem documentação. Ao todo, estão sendo investigadas sete pessoas físicas e sete jurídicas, divididas em dois grupos. Um com ex-servidores da AGETOP e outro ligado às empresas. Esse núcleo político garantia os pagamentos das medições realizadas e o núcleo financeiro girava esse dinheiro do grupo de forma a transparecer um caráter lícito, configurando a figura de lavagem de dinheiro. A operação investiga um contrato específico de pavimentação e terraplanagem da GO 230, que liga as cidades de Água Fria e Mimoso de Goiás. A empresa venceu a licitação no ano de 2013 e, segundo a polícia, desviou cerca de 46 milhões de reais durante cinco anos. É mais um órgão que vem sendo hoje alcançado pelas diferentes operações policiais empreendidas aqui pela Polícia Civil e não somente pela Polícia Civil, como a gente pode perceber outras estruturas de Polícia Judiciária, como a Polícia Federal, já passearam por lá, também já fizeram investigações lá e mostram exatamente esse aparelhamento para a retirada do dinheiro público. Segundo o secretário de Segurança Pública, os servidores investigados também estariam envolvidos em outros esquemas suspeitos. Não tenho detalhes de investigações, mas conheço bem o histórico desse pessoal e conheço e tenho consciência também da quantidade de recursos que foi tirada do Estado. Já visto que o Estado até hoje está em condição financeira difícil. Duas empresas são alvo da investigação. Uma sequer fazia parte da licitação. Segundo a ADECOR, os investigados podem responder por peculato, que é quando o servidor desvia ou se apropria de bem público, formação de quadrilha, pelo superfaturamento, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O inquérito policial foi encaminhado à justiça no ato da representação de busca e apreensão e agora nós iremos proceder à fase de análise dos objetos apreendidos. Nós não temos um prazo definido para a conclusão do inquérito, mas tão logo seja concluída essa análise, aí nós remeteremos o inquérito ao Poder Judiciário.